O GTRP chegou no Brasil por volta de 2018. Foi uma época legal, a gente tava conhecendo o que era roleplay, ninguém ali tava forçando conteúdo, era só o pessoal com os olhos brilhando, vendo um brinquedo novo. Ninguém ainda tinha percebido o quão isso poderia ser gigante. E talvez por isso que era tão legal, porque era tudo muito genuíno. Eu não jogo GTRP há muitos anos, porque simplesmente não dá mais. E hoje eu vou entrar no servidor Zap, só pra observar como é o habitat natural dos roleplayers de GTRP em 2024. Tenho medo desse servidor aqui, rapaziada. Criar nosso personagem. Nome vai ser João, sobrenome, baixadinha. Idade 50. Cara de cabaço, mano. Uma tatuagem, né? Tem que ter. Tatuagem até na cara, mano. Breakout no braço, né? Dos breakouts. Aqui, ó. Todas. Todas as tatuagens. Nossa, e tem tatuagem pra um caralho. Camisa? Vou ficar sem camisa, né, pai? Vou botar pra jogo esse tatu. Meu Deus, que desgraça, mano. Que sapato feio. E aí, meu cria? Visão, Rody? Visão? Então, paizão, tá procurando uma família, mano? Uma facção, tá ligado? Deixa eu falar a tua ideia, pai. É 10-4-1-9-7, paizão. Visão. Aceita aí, filho. Valeu, cabeça. Pronto. Tu é o novo contratado do Chile, mano. Fiquem com o 0-0 aqui, que eu vou chamar mais uns dois, tá ligado? Nós leva lá a sua ideia. Beleza. Valeu, cabeça. E aí, 0-0. Legal, pai. De boa. Visão, cabeça. Tô novo aqui, tá ligado? Satisfação, hein, mano? Satisfação. Que é o João Embaixadinho. E como é que é a cidade aqui, painho? Dá pra dar uma brincada? Dá, dá, tu. Entre essas zap que tem aí, é uma das menos zap, tá ligado? Entre as zap e a menos zap. Então deixa eu te pedir só uma coisa. Tu consegue mandar ponto Chile lá no chat geral do Bahamas lá? Pra mim te adicionar no Discord já? Ponto Chile? Beleza, pai. ID, nome. E daí o recrutador é Felipe. Beleza, pai. Vou colocar lá, tá? Um minutinho aqui. É uma filial, tá ligado? O cara vai ganhar comissão por ter... Por ter recrutado? Certeza que o cara tá ganhando comissão por recrutamento. Manda aí lá, visão. Visão. Lá tem flip de roupa, cabelo, tatuagem, tudo, tá ligado? Beleza, vamos lá. Nossa, tô na facção, caralho. Eu vou jogar na moral aqui, mano. Não vou jogar na moral, não vou zoar não. Eu comecei a jogar agora. Faz pouco tempo. O que o pessoal faz por aqui? Troca tiro. Não, mas eu entendi. É tiroteio, vender droga. É, um pouquinho de tudo. É a loucura, né? Vida louca. E o pessoal daqui é envolvido no crime mesmo ou é só no jogo? É só no jogo, né, pô. Entendeu? Começou só nessa cidade ou que pegou alguma outra cidade já? Não, é pior que eu joguei numa cidade zap aí. Qual que você jogou? Ixi, Ipanema, roleplay. Aí tinha o Carandiru, roleplay. Não sei se você já viu esses aí. Sim, sim. Nem existe, inventei. Fala, chegamos. Carrão, hein? Não é esse o carro do Veloz e Furioso lá? É esse aí, é um deles, pô. Massa. Mano, como que o cara recrutou a fac deles um mano que usa esse sapato? Vem, mano, que eu vou te explicar. Beleza. Aqui é a tua direita, o baú do membro, vai ter algumas coisas pra tu. Rádio, celular. Poxa, tem que ter camisinha? É. Tem uma postura. Dá pra meter aqui no servidor? É, dá pra fazer uma sessão bem parecida aí. Meu Deus, cara. Urro. Entendendo o submundo do roleplay. Alguma dúvida aí, irmão? Não, nem o minha. Eu queria só colocar a mochilinha. Como é que faz, papô? Mentaliza, F8 aí. Ô, louco. Como que faz pra usar o rádio? Só escrever rádio, né, F8? Fala, meu crio. Não, pula no portão. Tem alguma dúvida, irmão? Não, por enquanto nada, irmão. Obrigado aí. Qualquer coisa, dá um grito aí. Visão, brigadão aí pelo apoio, pela moral. Visão. Tô numa facção. Vamos ver agora o habitat natural. O habitat natural de roleplayers. Visão, pai? Visão, meu truta. Ô, visão. Opa. Sabe quando vai ter uma açãozinha aqui? Só meia noite, não domina. Como assim? Domina, dominação. É que eu sou novo aqui, tô aprendendo, sabe? Qual que é a faca aqui mais poderosa? Sei também não, velho. Cheguei agora. A pista tá pocando, né? Ainda. Ô, vamos fazer uma rotinha aí, paizão. Agora não vai dar não, velho. Vai jantar, velho. Vai jantar? Vai comer o quê? Periquito. Periquito? Periquito. É de gostar, né? Do quê? Periquito. Depende que situação que você tá falando, né? Periquito. Como assim, periquito? Periquito. Periquito. Vamos periquito. 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 Alguém não escuta aqui, visão? Fala, já. Alguém pra fazer a rota aí comigo, visão? Ah, eu tô aqui no piso, velho. Demorou. Tô aqui no berimbolo aqui. Quando alguém quiser fazer a rota aí, só chama, tá? Qualquer coisa dá um salve no moleque lá no Discord também, que o moleque vai ficar mais lá, tá ligado? Beleza, pai. Visão. Ai, maluco caindo de moto na faca. Opa, visão. Opa, visão. Tá dando uma voltinha por aqui, campeão? Farmando, né, cara? Tô trabalhando. Ah, trampando, né? Você é de que, faca? Milícia. Sou gerente na milícia, né? Ah, é o gerente. Ah, entendeu, pai? Bom trabalho pra você aí. Deus te abençoe. Tamo junto, hein? Precisando cola lá. Claro. Tamo junto, hein? Nós não fechamos, parceria, não fechamos? Fechamos, pô. Eu tava lá naquele acordo lá. Tranquilo, então. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu. É nóis. Seguindo lá do que o cara tá falando. Hoje a gente tá vendo o habitat natural dos roly players em servidor zap. Detalhe, né? Em servidor zap. Mas esse é o menos zap do zap, né? Segundo o cara. Dentro dessa zap que tem aí, é uma das menos zap, tá ligado? Quero ver o clima aqui na praça. Se o PC não explodir, né? Meu Deus, tem uma criança aqui, mano. É a porra de uma criança. Aí, ele. Pô, tá ligado que eu sou novo? Escutando conversa aleatória, sem saber de nada. Tem até pena dele. Quem que é esse daí? O que que é tu, moleque? Não pode entrosar mais. Poxa, tem uma criança aqui. Ô, criança. E aí? Tenho medo de fazer RP com criança. Nem vou fazer. Dá uma bicuda. Rapaziada, 50 no Pix e eu chuto a criança. Ai, ai. Pegar aqui meu Porsche. Como é bom ser rico. É muito engraçado aqui. Todo servidor zap, mano, é modificado. Eu não sei como é que fala o nome aqui, mas o bagulho dos carros, tipo, eles viram mó rápido, tá ligado? Eles são bem colados no chão. É, esse bagulho handling aí, ó. Eu tô achando que essa Porsche é o carro mais pobre do servidor. Porque todos os carros que passaram por nós aqui foi... Foi mais rápido. Foi o carro mais humilde. Porsche chinesa. Foi o Porsche da AliExpress. Ô, tropa. Opa, meu amigo. Esse meu parceiro aqui, ó. Ele falou que tava querendo entrar na facção. Alô, tuba. Falou que ele tava querendo entrar pra uma faca. Aí eu puxei ele pra cá. Se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é de uma fofoca, né? Então, se liga na fofoca que tava vazando no microfone desse cara. Justamente porque ele tá... Ele tá autuando na reunião. Mas sempre tem um pedacinho da reunião que está saindo do que ele falou pra vocês. E mais uma coisa. Ela falou que... Quem falou isso, Diego? Ele não quer falar com você porque ele sabe que tá errado. Porque ele falou pra... Na reunião que o Daniel tá sendo mais consciente. Mais uma coisa. A Luane defendeu vocês. Eu sabia que isso ia dar merda, velho. Melhor? Cara, foi tudo no mesmo dia, viado. Já falei dia? Espera, mano. O que deu aí, paizão? Tô aí, rapaziada. Opa, e aí? Qual foi? O que vocês queriam? Não, eu só tava... Tava aqui só ouvindo mesmo. O que deu aí com o Diego? Tava querendo saber, mano. Da Daniela. Mas qual que é o B.O. que tava acontecendo aí? Liga pra nós aí a situação que tava acontecendo aí. Calma, calma. Ah, vocês tavam escutando, seus putos. É? Como é que entrou aí, cara? O que que o Diego fez? Não, não. O Diego é mó cuzão. Eu vou explicar, vou explicar. Aqui dá pra conversar em paz, né? Mano, então, é o seguinte. Eu trabalho na empresa aqui. É eu, meus dois amigos e minha namorada. Show. O meu patrão ali, no começo da empresa, ele falou que não queria gente namorando dentro da empresa, tá ligado? Não queria que arrumassem casal dentro da empresa, tá ligado? E eu arrumei uma lourinha, pai. Tá ligado? Será que eu sou feio? Aí, assumi ela no Réveillon. Aí, show. Eu tinha que dar uma satisfação pra ele, porque eu trabalho pra ele, tá ligado? Isso não foi muito bom. Foi pá. Foi mais ou menos. Aí, ele não gostou muito da ideia, pai. Aí, ele foi lá, fez um showzinho. Foi de suspensão dois dias, tá ligado, meus amigos? Dois dias sem trabalhar? Dois dias sem trabalhar, mano. Aí, é pau. Eu e o mano aqui, pai. Aí, vocês são da onde? Só pra mim saber, meu, pra vocês não me queimar meu filme. Eu sou do Rio Grande do Sul. Os caras do Rio Grande do Sul, meu. Se você estiver gravando essa porra pro TikTok, vai tomando com os dois. Não, pra quê? Tá gravando não, né, mano? Longe de mim, rapaz. Mas qual o problema de namorar? Ele fala que confunde, tá ligado? Ele fala que pode ficar de... Tá ligado? De namoricozinho. Tem que sobreviver, né, cara? A empresa é coisa física. Mandou o papo. Mandar o Diego tomar no cu dele. Tô quase. A Daniela é tua namorada? É, eu vou falar uma coisa pra vocês. A menina aqui falou agora aqui, porque a minha mulher não vai me querer não, né? Olha assim, porra. Se não vai no amor, vai no quê, meus amigos? Vai no tambor, caralho. Fala, Batu. Fala, meu amigo. Fala, meu relíquia. Pedi o Uber aqui. O Uber tá chegando, pai. É Uber? É Uber? Fala, meu amigo. É Uber? Uber nada. É Uber? Bora. É nada, mano. Vambora. Vambora. Fala, Uber. Deixa eu te falar uma coisa, mano. Eu nem sou Uber, caralho. Tem como fazer um bico de Uber hoje? Ô, meu amigo, posso te contar a minha situação? Vou falar aí. Você é da onde? Só pra mim saber. Eu sou do Canadá. Ah, tô show. Não, aqui na vida real, mano. Eu sou do Paraná, sou descritivo. Ah, tô show. É porque, tipo assim, eu tomei dois dias de suspensão do meu patrão. Tipo assim, é por bagulho bobo, tá ligado? Vou te falar uma coisa. Ele só faz isso, porque ele sabe que, tá ligado? Que eu dependo do DT, se eu sair de lá, filho, eu vou ficar coçando o saco. Igual agora. Isso aí, pô. Dois dias de suspensão por namorar. Não, galera, é porque eu vou te falar, maluco. Eu tô triste, tá ligado? O cara tá passando... Vem, caralho. Eu vou dar uma porrada nele e você tá aí correndo. Você sabe dar tiro? Nem arma não, pô. Eu tô da igreja. Ele vai atrás de nós. Ele tá vindo? Ele tá vindo? Ele tá vindo? Ele tá vindo? Onde deu pra caralho. Ô, bom dia. Ei, calma aí. Deixa eu ser sincero aqui. Não, não. Vamos na sinceridade. Essa porra aí é um carro ou é um busão? Fala do meu carro assim não, hein? Fala do meu carro assim não. É o Uber, caralho. Eu também quero ir lá, caralho. Todo mundo vai... Ih, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos que você vai ouvir conversa também. Pera aí, alguém tem que pegar eu no colo. Vocês têm corda aí, não? Tem corda aí? Não tenho, viado. Ei, meus amigos, alguém tem corda aí, meu Deus. Ó a corda aí. Caralho. Eu vou tomar no cu, na moral, cara. Como assim? Foi mal? Olha o que ficou o carro. Vamos levantando a mão aí agora no bagulho. Qual foi? Qual foi? Aqui dizia o caralho, mas tem que dar roupa também. Bora, tira a roupa. A jaqueta da Gucci é mesmo. Eu quero a jaqueta da Gucci aí nessa roupa. Uma bala, hein, menor? Tira a roupa dele, rapaziada. Tira a roupa dele, bora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Esse cara tá realmente sem o que fazer, mano. Desempregado. Olha o tanto de gente que ele tá juntando pra contar a história. Vamos pro puteiro, caralho. Vamos pro puteiro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu tava querendo hoje me divertir, mano. Vamos na zona, caralho. Que isso? É casado, pai. O que acontece aqui, fica aqui. Vambora. Vamos pra um lugar afastado aí, pro cabeça contar a história. Nem contou ainda. Pô, cabeça. Aí é foda. Com todo respeito. Para o... Tá de medo, cara. Esse cara tá aproveitando os dois dias de suspensão do trampo. Pô, assim, eu sou o Daniel. Tenho 18 anos. Eu, antigamente, eu era usuário. Eu entrei pro Universal, sabe? Eu sou da igreja. Eu sou a igreja. Eu trabalho numa empresa que é bagulho de festa. Quando eu entrei nessa empresa, tinha uma política de não poder namorar. Quando eu entrei, eu conheci o meu gerente, que é o William. Meteu até o nome na roda. E ele, tipo assim, dava em cima de todas as mulheres. E, tipo assim, ele era meu melhor amigo, tá ligado? E ele dava em cima de uma menina específica, que é hoje em dia a minha mina. Eu, quando fiz um mês, acho que de empresa, um mês e meio ou dois, não sei. Ele ainda dava em cima dela e eu comecei a sair com ela, tá ligado? Afinal de tudo, eu acho que eu fui talarico até. Mas voltou no assunto novamente. Não podia formar casal, né? Tá ligado? Acabou acontecendo, né? Sabe como é que é, né? Tá, chupá. Tô me xingando aqui. Eu vou acabar batendo aqui, hein, mulher? Que isso, tá maluco? Salve, rapaziada. Mais um vídeo desvendando o limbo do GTRP. Se você tem algum jogo que hoje tá um limbo, comenta aí. Vai que na próxima eu jogue. Um salve especial pros novos membros, que foi... Pedro, HP, Bruno, Local e Felipe Martins. Lembrando aos membros que, a partir do membro sub, já tá liberado a long play desse vídeo. São quase uma hora e meia, com todas as cenas deletadas. Tudo sem edição, bonitinho, pra você aproveitar da melhor forma. E pra você continuar assistindo o mais limbo do GTRP, eu postei esse outro vídeo na mesma pegada. Pode clicar aí, eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? E é isso. Valeu, tchau e até a próxima.